Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá seus anarquistazinhos! Vocês sabem que vivemos em um mundo capitalista, onde para que uns poucos gozem de luxo e fama, outros milhões precisam se sujeitar à miséria e à fadiga de trabalho. Estes senhores, na maioria homens e todos brancos, dizem que toda riqueza que possuem vem de seu próprio trabalho, mas esquecem que vivemos em sociedade e que todo trabalho é coletivo, que a riqueza que acumularam e o caviar que comem todos os dias, na verdade vem da exploração de seus milhares de empregados, escravos modernos que comem pão e manteiga, isso quando tem. Estas pessoas são nossas inimigas, por causa delas vivemos em sofrimento, elas sustentam o patriarcado, a supremacia branca e o estado opressor. Vamos conhecê-las melhor, para que saibamos contra quem e o que, estamos lutando. O expertirina vai falar de hoje começa agora, e tratará das caras nojentas aqui do Brasil. Mas não se preocupem, logo que aprendermos essa lição, conheceremos também nossos inimigos a nível mundial. Vamos ver a lista da Forbes então, somente os 31 burgueses milionários do Brasil. Na 31ª posição, está Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho, com 1 bilhão de dólares e 46 anos de idade, herdou o Banco Itaú de seu bisavô. Empatados na 28ª posição com 1,1 bilhão de dólares, ou seja, temos a 29ª e a 30ª posição inclusas, está Maria Helena Moraes Kripiletti, 85 anos, co-proprietária do grupo Votorantim. Lírio Parisotto, 62 anos, que é dono de empresas como RBS Santa Catarina, Videolar e Selesc. E também Hermírio Pereira de Moraes, 83 anos, co-proprietário do grupo Votorantim. Na 24ª posição com 1,6 bilhão de dólares, temos 4 burgueses, que são, Miguel Krigsner, filho de judeus e nascido na Bolívia, é fundador da Oboticário Cosméticos. Júlio Bozzano, 80 anos, co-fundador do Banco de Investimentos Bozzano Simonsen e que enriqueceu com as privatizações das Iminas Imbraer nos anos 90. André Estevez, 47 anos, preso pela Operação Lava Jato e teoricamente executivo-chefe da BTG Pactual, uma empresa financeira brasileira com presença global. E no mesmo monte, Alexandre Grandene Bartelli, 66 anos, co-fundador da Grandene, a maior fabricante mundial de sandálias. Na 23ª posição temos Carlos Sanchez com 1,7 bilhão de dólares, um traficante legalizado dono da Biqueira EMS, laboratório farmacêutico. Na 18ª posição, mais um montinho empatado de 5 burgueses capitalistas, todos com míseros 1,9 bilhão de dólares. Ronsana Camargo de Arruda Botelho, 66 anos, ligada ao conglomerado da construção, o Grupo Camargo Correia. Renata de Camargo Nascimento, 65 anos, sua irmã do meio. E a caçula Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, 62 anos. Além das irmãs Camargo, temos Edson de Godoy Bueno, 72 anos, lutrando com a saúde das pessoas, ex-dono do Grupo Amil. E a Luísio de Andrade Faria, criador do já vendido Banco Real e fundador do Banco Alfa. Na 17ª posição com 2,1 bilhões de dólares, está Francisco Ivens de Sá Dias Branco, 81 anos, dono da indústria e comércio de alimentos M Dias Branco, com sede na cidade de Eusébio, Ceará. Seguindo na 16ª posição, com 2,5 bilhões de dólares, o burguês do suco de laranja, José Luís Cutrali, dono da Cutrali Norte América e diretor da Coca-Cola Fensa. Na 15ª posição e na metade de nossa listra branca, Walter Faria, 60 anos e com 2,6 bilhões de dólares, dono das cervejas Itaipave Cristal. Já na 11ª posição temos mais um montinho, empatados com 2,8 bilhões de dólares, o que surge como cerca de 9 bilhões de reais. Começamos com o patrão Walter Salles, de 59 anos, herdeiro do Grupo Unibanco, gasta sua grana brincando de cineasta e diretor de filmes como o aclamado Central do Brasil, e pilota um Ford GT, na competição GT3 Brasil. Temos a representação clássica do burguês papudo, com Pedro Moreira Salles, 56 anos, e Fernando Roberto Moreira Salles, 69 anos, presidentes do Unibanco, e em seguida o caçula João Moreira Salles, 54 anos, que brinca de documentarista e roteirista, produziu lavoura arcaica e edifício Masterro. Chegando no top 10 dessa corrida de ratos, recebem nossos parabéns, esses cidadões exemplares, que venceram na vida. Afinal se você é mais um pretinho da favela que foi morto pela polícia militar, foi porque escolheu, segundo a nossa meritocracia, você poderia muito bem ser um deles se tivesse se esforçado. Que balela hipócrita! Jorge Moreira Salles é o próximo colocado, com a fortuna em 3 bilhões de dólares, dono da maior rede independente de hospitais privados do país, a Rede Dor. Em nono lugar, Abilo Diniz aparece com seus 3,4 bilhões de dólares, atualmente, ele é presidente do Conselho da Empresa de Alimentos BRF, oriunda da fusão entre Sadi e Perdigão. Mas antes explorou empregados das redes Pão de Açúcar, Extra, Açaí, Ponto Frio e Casas Bahia. Em dezembro de 1989, Abilo foi sequestrado pelo movimento de esquerda revolucionária do Chile e passou seis dias em cativeiro em São Paulo. Em oitavo, sétimo e sexto lugar, aparecem empatados, os Irmãos Marino, cada um com 4,3 bilhões de dólares, frutos de muita manipulação midiática e historicamente vinculado à ditadura militar brasileira. Roberto Irineu Marino, 68 anos. João Roberto Marino, 62 anos. José Roberto Marino, 60 anos. O caçula controla a fundação Roberto Marino e os outros dois controlam as organizações Globo. Abrimos o top 5 com o mais novo dos bilionários, apenas 33 anos e uma fortuna de 6,2 bilhões de dólares. Eduardo Saverin, filho de uma rica família judia brasileira, foi criado em Miami e foi um cofundador do Facebook. A quarta posição é do sorrisinho de Carlos Alberto Sicupira, com 11,3 bilhões de dólares e 68 anos. Parceiro do terceiro e do primeiro colocado, é sócio da companhia belga brasileira Eus Airbus Chinbev, a maior cervejaria do mundo. Além de estar junto com o capital internacional da 3G Capital, que controla empresas como a Burger King Rains. Como se não fosse o bastante, controla as lojas americanas no segmento do varejo. Finalmente, no pódio, o terceiro lugar é de Marcel Hermanteles, sócio da 3G Capital e da Embev. Em 2010 comprou uma cobertura de um apartamento na cidade do Rio de Janeiro por 7 milhões. O que não é nada para quem possui é uma fortuna de 13 bilhões de dólares. Com a medalha de prata da sujeira capitalista e o segundo lugar, temos Joseph Safra, 77 anos, libanês e outro judeu em nossa lista, é herdeiro do banco Safra. Engoliu até a parte de seu próprio irmão para ostentar tamanha fartura. Uma quantia de 17,2 bilhões de dólares. E se até agora você tenha se espantado com os 17 bilhões do nosso segundo colocado, queria poder ver sua reação ao saber da fortuna de quase 28 bilhões de dólares, quantia essa que eu imagino não caber numa casa. E que não consigo imaginar a necessidade dela. Mas que exagerado, é bizarro. Guarde bem esse nome, Jorge Paulo Lennon, 76 anos. A figura caricata do burguês moderno. É hoje o 19º mais rico do mundo. Em 1989 comprou a cervejaria Brahma, que em 1999 foi fundida com a Antártica para formar a Embev. Em 2004, ano do casamento da Embev com a Belga Interbrev, o brasileiro Jorge Paulo Lennon apareceu pela primeira vez em uma lista de bilionários da Forbes. Bastaram 12 anos para que sua fortuna se multiplicasse por 30 e inscrevesse o carioca entre os 20 mais abastados do mundo. Em reais, Lennon rompeu a assombrosa marca dos 100 bilhões, cifra nunca antes exibida por um brasileiro. Isolado, o imperador da cerveja, da 3G Capital e do varejo das lojas americanas, detém sozinho 12% da soma dos patrimônios de todos os 165 brasileiros listados pela Forbes. Só esses 31 que falei aqui possuem o equivalente a 15% do PIB do país. Para nós da classe oprimida, essas quantias são sequer inimagináveis. No máximo um sonho de ganhar na Mega Sena ou no Big Brother. Estas pessoas se quisessem poderiam transformar uma pessoa por mês em milionárias, mas sabem que o dinheiro é como qualquer produto no mercado, se todos possuírem não terá valor algum. Esse é o princípio mais selvagem do sistema, para existir ricos necessariamente é preciso existir pobres. E como há aquele ditado que o pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, depende de nós construirmos um poder popular que promova um processo de ruptura violenta. Para estes senhores e senhoras, nós somos mera estatística, somos números que contribuem ou atrapalham seus lucros. Além de nossas lamúrias, a natureza e o meio ambiente são vorazmente degradados para o sustento de suas mansões, jates e aviões. Podemos não ter os nomes longos, ou os vários sobrenomes, como a nobreza tinha e essas famílias ostentam. Somos José, Marias, Pedros e Natalias, anônimos para o glamour. Mas estamos atentos, não nos esqueceremos jamais, criaremos um poder horizontalizado, um mundo de igualdade política e econômica e quando essa hora chegar, será também a hora de exterminar todos os parasitas sugadores de alma. Digo mais, as arapucas estão sendo armadas e vocês estão prestes a cair. Então é isso, muita tesão e autogestão para os de baixo. Até mais, se inscrevam no canal.